Música Oi galera, hoje nós vamos falar sobre 7 maneiras informais de se cumprimentar as pessoas. Primeiro, você ouvirá a frase em inglês. Segundo, você ouvirá a forma correta de se pronunciar a frase usando sons em português. E em terceiro, você ouvirá o significado da frase. Hey, what's up? Hey, what's up? Hey, what's up? Essa é uma frase bem popular em inglês, que no português seria o nosso famoso E aí, beleza? What's happening? What's... Happening What's happening? Essa é uma forma menos usada em inglês, mas é sempre importante saber, caso alguém te pergunte ou você ouça isso em algum lugar. Não existe uma tradução literal para essa frase em português, mas o significado seria, quais são as novidades? What's going on? What's... What's... Going... On... What's going on? Essa é uma forma bem usada, que no caso do português seria algo como, o que você está fazendo agora? What are you up to? What's... What are you up to? What are you up to? Essa é uma outra forma de perguntar o que você está fazendo agora. What's new? What's new? What's new? Esse seria o nosso velho conhecido. E aí, quais são as novidades? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Esse é um jeito um pouco mais formal e bem usado, que seria no caso, como você está. How's it going? How's it going? Essa é uma forma bem popular, que seria o nosso, como vai? Então é isso galera, obrigado por assistir o nosso vídeo. O único segredo agora é continuar praticando daqui pra frente. Se você gostou de nosso vídeo, por favor, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Se tiver algum comentário, comente no vídeo aqui embaixo. Obrigado, tchau tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.